Fala, Bela, eu tenho dois iPhones. Dois iPhones, eu tenho dois. Eu não sou interesseira. É sim. Respira que o pai é gostoso, eu pego alguém hoje ainda. É isso. Daqui a pouco a gente volta. Aqui uma mensagem para o primo do Juan, vai. Eu quero te pegar, mas eu já peguei. Ah, o Eric Ferro. Aí é complicado. Deixa eu falar um negócio aí. Vai. O que eu pego? Ela tá falando que a menina que eu peguei é... Entendeu? É sacanagem. Toda a menina já mamou no peito da mãe, entendeu? E é isso mesmo. É isso, né? Quem nunca mamou, né? Quem nunca mamou, né? Você já mamou, inclusive? Não. Não sei. Minha mãe vai ver isso? Oi? Minha mãe vai ver isso? Eu não sei se sua mãe assiste no YouTube ou não. Não, não sei. Não, vai. Vamos supor que sua mãe vai assistir. Já vamos deixar aqui um beijão para ela. Beijo, Dinamara. Como é o nome de sua mãe? Dinamara. Ó, Dinamara é pesado. E o seu nome? Maria Luísa. Também, né? Maria Luísa é bonito. As unhas, as unhas. Eu vou mostrar isso aqui porque é o resto. É unhas de coçar o botão, não é? Não. Não? Não, é de arranhar as costas do meu macho. Ah, você tem macho? Não, eu queria ter, mas ele não quer me assumir. Assume! Qual é o nome dele? Ai, é pesado. Não, é só para a gente saber aqui e fazer uma campanha para que você seja assumida por ele. Não, ele sabe. Você sabe que é você e me assume. O que é que ele faz da vida? Nossa, vamos devagar. Eu não sei, ué. Coisas ilícidas? Não, gente, pelo amor de Deus. Estrega do iFood. Ele trabalha. Ele é um bom pessoa. Ele é sério. Quer namorar com ele? O God é que ele é sério comigo e com mais 20, aí ferra. E é complicado. Você quer namorar ele ou não? Eu não, eu quero um só para mim. Você quer namorar ele ou quer escolher alguém aqui agora? Vira a lésbica porque ele não quer me assumir, entendeu? Agora vem cá, ele que fuma palito. Cadê o palito? Você é doido. Fuma aí, faz conta. Aí, você tá igual o cigarro. Faz conta que é um cigarro, vai. Não, ia fumar, tem que soltar fumar. Nossa senhora, Belão, fumar. O verdadeiro fumador de palito. Um palito não. Não, tô falando delas. Delas, é, ué. Cadê elas? Não sei, cadê elas? Deixa chegar. Rodeado de meninos aí, né? Você é doido. Cheio de um. Quem tá com ele? Tá com ele? Com ele. Tempo já. Não. Você viu? Não é danado, né? Vou arrumar um negocinho pra você. Você gosta das mais novas ou das mais velhas? Pra mim, tanto faz, dá nada, não. E essa aqui de branco, ó? Não, China. Por que não? A mulher da minha amiga é China. Não, não mexe com isso, não. É China. Essa moça de preto aí atrás. Não, China também. Ah, não tô entendendo, é? Aquela de preto ali, ó. B.O. com ela, B.O. Então não tem jeito. Então não tem que arrumar um homem pra você. Não, homem não, é. Arrumou um trem. Arrumou um trem. Aquela de preto ali, ó. Ah, China. Ah, então tá complicado. Todo mundo é rei dela. Não, esse aí é o melhor. Esse aí é o melhor. Essa é o melhor. Aí, aí. Vai querer ou não? Vou, arrumou. Eu já tentei, não tem como. A coisa não tá boa. Essa aqui de colorido aqui atrás. Você quer me arrumar só canhão? Do lado dela. Só canhão. Ah, então não tem que arrumar. Deixa a sua mensagem aí, vai. Só canhão. Hoje eu tô nervosa. Vai, fala. Não tinha nada pra Rami hoje, né? Aquela de preto ali, ó. China, tem treta com ela. Ah, então vai. Deixa a sua mensagem aí, seu nervosismo. Meu nervosismo? Tem nada de nervosismo, não. Só falar, seu cara, seu cara. Obrigado. Tamo junto. Hoje a fase tá difícil. Tá boa, não? Fala seu nome aí. Emily. E você falou que ele me viu na TC? Não, eu queria ver você, né? Na última. E aí eu te falei que eles não querem mais. E agora? O que você tem a dizer pra eles? Volta, JP. Mas eles falaram que é porque tem muito beijo, né? Tá mostrando muito beijo nos vídeos. TC é pra isso. TC é pra beijar? É. Fala aqui as suas palavras. TC é pra beijar, tá bom? Gente, a The Choice é pra beijar, né? Sim. Não é Family Friendly? Não. Não é? Bom, é você que tá dizendo. Hoje, você veio pra quê? Pra beijar, não? Aqui não é. Pra curtir. Você vai na The Choice pra beijar e ir aqui pra curtir? É porque só tem menino feio aqui. Não, não é possível. Olha isso aqui, que estilo. Tem menino feio aqui. Dá uma olhada nesse homem. Tá amarrado, é meu amigo. É meu primo. Olha aquele homem ali, ó. Não apiorou. Então calma. Olha aquele ali, ó. Olha aquele, ó. Camisa do Cruzeiro, ó. Dá uma olhada. Olha isso, ó. Não. Mas como assim? Tem menino feio. Ah, aquele ali que tem cara de que pula roleta de ônibus. O que você acha? Eu sou batidão ou sou? Fala seu nome. Ana Clara. E esse óculos aí? De vista, né? Mas enxerga mais ou menos? Nada. Então coloca o óculos pra dar aquele charme, né? Ficar estilo Mia Calíva. Já te chamaram de Mia Calíva? Conhece a Mia Calíva? Lógico. Como assim lógico? Uai, já ouvi falar, né? Já ouviu falar ou conhece? Já ouvi falar. Mas ela usa óculos, sabe ou não? Usa óculos. Então é porque você já viu. Já vi foto. Já acessou aqueles? Tá amarrado. Você nem sabe o que eu tô falando. Você tem quantos anos, hein? Descei. Descei, já pode não? Lógico. Pode? Lógico. Então vamos ver aqui, ó. Esse rapaz, o que você acha desse rapaz de preto aqui? Xavadinho. De Xavadinho? De Xavadinho, vem cá, vem cá. Chega aí. Chamou-te de Xavadinho. Ela também é bonita. Pega na mão da moça, vai. Segura na mão dela. Qual que é o seu nome? Ana Clara. Qual que é o seu nome? João Gabriel. Achou ele um rapaz de Xavadinho, né? Achei. Uma moça bonita? Com certeza. Pegaria? Com certeza. Então olhe nos olhos dela e abra o seu coração. Passe a sua cantada. Que ações? Ações. Quando ações é fraco, né? Lógico. Para ela é uma coisa legal. Não sei. Não sabe? Não sei. Não fala com ele assim, você tá liberado. Você não tá liberado. Você tá querendo pegar ele? Tem muita pessoa a achar, né? Quem você pegaria? Quem eu pegaria? Você tá bom? Fala seu nome. É, velho. Tá tranquilo? Tô tranquilo. Tá nervoso? Tô, não. Tô de boa, né? Tô de boa. Conhece essa moça? Com isso. Pegou? Não. Gostaria? Não, adoraria. Segura a mão dela. Olhe nos olhos dela e passe a sua cantada. Tem cantada não. Tem que ter. Fala uma coisa bonita pra ela. Ué, o que que tá acontecendo aí? Você tá cantando ela? Não, não. Tô não, tô não. Tô não bebida ela. Tudo ok, né? Fala uma coisa bonita pra ela. Olhe nos olhos dela. Tudo os olhos dela, o cabelo dela, a boca dela. Pera aí, rapidinho. Pera aí. Você tá querendo pegar ela? Pegaria ela? Pegaria, pegaria. Olhe nos olhos dela. Fala uma coisa bonita pra ela. Isso é muito lindo. Beija, 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 beija. Vem cá, vem cá. Obligado. Tá nervoso? Tô não. Sabe qual que é o mais triste, Zé? Tô não. Pena, né, Zé? É, mas o que é que pega? Sabe qual que é o mais triste, Zé? Por quê? O que que tá acontecendo? Ah, porque ele é boca de pelo, né, Zé? Não, não é. Será? Vamos ver o que acontece. Fala aí, meu primo. É isso, daqui a pouco a gente volta. É isso. Marcos Amaral, o homem. Boa loja. Mas tá solteiro ainda. E o evento já tá quase acabando, não pegou ninguém. Nó, ninguém, ninguém. Mas calma que eu vou dar o... A pretensão é ela. Isso aqui? É, lógico. Tá querendo? Querendo. Olha lá. Vai tá batendo outro, caralho. Calma, fica tranquila, ela só foi abraçar. Só foi abraçar, eu não sou nada suuuu. O momento dos virgens. Não, não sei não, bai. É, eu não. Eu sou, eu sou. Quando a pessoa é virgem, ela é virgem, né? É virgem. Quando ela não é virgem, é o quê? É que ela já meteu c... pra dentro. O que que é isso? Pera aí. Eu quero arrumar uma mulher pra mim, que o pai tá na baixa. Tá na baixa, né? Tô na pedra, né? Há quanto tempo, sem pegar ninguém? De beijar? Pai. Se não beijou, por outras coisas, é que não peso, né? Do ano passado, bai. Desde o ano passado, sem beijar? Sim, aquelas coisas. Dois. Dois, né? Dois. É uma. Não, aí é muita boniteza, não? Pai, fala a verdade. Não, né? Então tem que ser outro tiro, né? É. Como assim? Como eu te dei em cima do editor? Que isso? Vem cá. Pode dar em cima de mim também, se você quiser. Eu acho que é a sua. É aquela ali de trás, ó. Ela namora? A partir de agora, ela é a sua namorada. Quem dera, bai. Aquela. Vamos fazer mãozinha pra ela e chamar. Tá, não, bai. Ih, ela correu. Ela é um sapatão. Ela é? Mas você também é, bai? Sou. O sapatão é o quê? Sou sapatão. Eu pego mulher, bai. É isso. Ó, sua fase não acabou. Eu prometo arrumar um trenzinho pra você hoje, beleza? Foca aqui, jogador. Oi. Calma, calma. Fala com ele, calma. Respira que o pai é gostoso e eu pego alguém hoje ainda. É isso. Daqui a pouco a gente volta. Oi, vem cá. Fala seu nome, tudo bem? Ashley. Tudo bem. E eu de onde? Eu sou daqui mesmo. Não, mas mora aqui na quadra não, né? Não, não sei. Tem que explicar. Aqui no Fátima mesmo. Tá com quem aí? Eu tô com as minhas amigas pra lá. Só mulheres? Só mulheres. Solteiras? Solteiras. Querendo? Nem todas. Você, por exemplo. Que estilo de homem assim que você gosta? Olha, eu gosto de homem moreno. Moreno, o que mais? Mais alto. Tem um sorriso bonito e que seja uma pessoa agradável. Não, esse aí, isso é eu, hein? Pois é.